Foi assim que de repente Por qualquer coisa a gente ia Como um dos dois E eu que já não vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira dia que te vi E passei por te buscar E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo e um silêncio E nos amamos loucamente Corpo a corpo E a noite foi só magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não volto a te ver De novo em meus braços E poder te dizer Te amo Desde a primeira dia que te vi E passei por te buscar E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo 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 Te amo